Salve, pessoal! Quero dar as boas-vindas para todo mundo. Eu sou o professor Francisco Alvarez, aqui da Universidade de São Paulo, e coordeno esse MBA em gestão de vendas. É uma área da minha especialização, eu tenho dois livros publicados na área, além dos artigos científicos, etc. E é um prazer muito grande coordenar esse curso justamente para trazer as inovações que estão ocorrendo nesse ambiente de gestão de vendas, que é uma das áreas, talvez, onde a gente enfrenta mais mudanças no processo e que demandam um profissional muito mais especializado, com domínio técnico muito maior, e é isso que a gente pretende trabalhar no curso e apresentar para vocês. Uma das perguntas mais frequentes é qual é o programa do curso, as disciplinas, os módulos? Basicamente, nós temos o curso em três grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco do ambiente de negócios e negociação. O segundo é da inteligência de mercado e o que é account management. E o terceiro é da estratégia de gestão de vendas. Quando a gente fala do ambiente de negócios e negociação, a gente está falando da análise do ambiente, dos processos criativos de decisão, da evolução da gestão de marketing, do supply chain management, da questão de ética e sustentabilidade, que é muito importante no ambiente empresarial e particularmente no ambiente de vendas, hoje cada vez é mais relevante ter essa postura. Vamos falar da comunicação aplicada a vendas, das técnicas de apresentação, dos impactos emocionais em vendas, estratégias de planejamento de negociação e também aspectos que nem todo mundo gosta, mas que são essenciais, que é a questão da matemática e da gestão financeira, da gestão tributária, modelos de análise estatística que são elementos essenciais para poder fazer frente a essa análise do ambiente de negócios e da negociação. Já no módulo de inteligência de mercado, vendas e que acalto, a gente vai estar falando sobre a BI, Business Intelligence, vamos falar sobre Big Data, inteligência artificial, como isso impacta na atividade de vendas, os modelos de segmentação de mercado que hoje podem ser elaborados muito mais a partir dessa questão de toda essa inteligência. Vamos falar das vendas empresariais, quando a gente vende para a própria indústria, vamos falar das vendas de produtos B2C, que a venda é B2B também, mas é uma venda que vai ser feita para os varejistas, então aí tem toda uma conotação da venda de serviços, negócios internacionais que também cada vez se tornam mais presentes nesse mundo globalizado e vamos falar de compras também, do e-procurement, porque entender o processo de compras e a mudança que está acontecendo no processo de compras é essencial para a gente poder fazer todo esse trabalho de vendas e todo esse trabalho de acessar esse cliente. Vamos estar falando de Key Account Management, que é uma área particularmente de pesquisa minha, onde eu publiquei um livro nessa área e que hoje faz parte basicamente das equipes de vendas da grande maioria das empresas e que por ser uma área nova muitas vezes não é muito compreendida, então é importante entender como isso funciona, como é que tudo está trabalhando e de questões mais atuais, como o marketing digital, o impacto das metodologias ágeis na negociação B2B, Customer Success, então são elementos que estão ligados mais à inteligência do negócio, a essas inovações e esses fatores que começam a orientar a atividade de gestão de vendas para o futuro, para aquilo que a gente vai implantar nos próximos anos. Finalmente, o último módulo, quando a gente fala de estratégias de gestão de vendas, a gente começa falando sobre a integração de marketing e vendas, que é sempre um problema crítico nas organizações, como é que marketing e vendas se integra e vamos estar discutindo muito essa questão, até para que cada um possa olhar dentro da sua organização e entender como tudo isso funciona. Vamos estar falando dos indicadores de performance, vamos estar falando de e-commerce, porque cada vez mais a gente tem o e-commerce B2B e aí vamos mergulhar realmente na estrutura da organização. Então vamos falar da formação da equipe de vendas, vamos falar nos modelos de remuneração, nos planos de incentivo, vamos falar de planejamento de vendas, como que a gente define metas, formação de preço e política comercial, muitas vezes o pessoal reclama, formação de preço é essencial que eu entenda essa formação de preço. Os modelos de negociação, tanto persuasiva como consultiva, que a gente trabalha muito hoje, e também a questão dos aspectos de CRM, que cada vez são mais relevantes quando a gente quer trabalhar esse relacionamento com o cliente. Tecnologia de informação e automação em vendas, que em muitas áreas hoje passa a ser dominante. E finalizar falando um pouquinho sobre a aplicação do storytelling em vendas, que é uma área relativamente nova, mas que é muito interessante para aplicar em vendas, porque o storytelling traz um discurso de vendas muito positivo e a forma como a gente vai integrar. E aí, então, a gente fecha todo esse conhecimento e com esses três módulos, com esses três amplitudes, a gente faz com que o aluno tenha uma visão integrada de todas as atividades que estão ligadas à gestão de vendas, não só das atividades hoje, mas principalmente também de tudo que pode ser implantado e desenvolvido para o futuro.